O Gershman foi o artista brasileiro que mais falou de futebol. Desde o início da sua carreira, então foram 50 anos de trajetória e ao longo desses 50 anos falando realmente de futebol. Foram mais de 120 obras sobre a temática. Ele era um aficionado por futebol. Eu costumo dizer que ele não tinha time. O time dele era futebol. Nesse momento de Copa do Mundo no Brasil, ele estaria muito feliz. Acho que já teria feito talvez até um Neymar para poder comemorar. Imagina, sede da Copa do Mundo, ele estaria enlouquecido. Com certeza. Copa do Mundo